O hino da Liga dos Campeões, perante uma Allianz Arena vazia de adeptos, vamos olhar para as escolhas de Ansiflick e também de Pochettino, começando pela equipa do Bayern Múnich, Neuer na baliza, Pavard, Sula, Alaba e Hernandes no quarteto defensivo. O meio-campo para Goetska e Kimmich, atrás da linha composta por Coman, Müller e Sané, na frente de ataque joga Choupo-Moting, é o mesmo 11 de março em relação ao último jogo frente ao Leipzig. Sim, e são dois sistemas muito semelhantes. O Padre de Saint-Germain também joga com esta disposição tática, é claro que depois são as dinâmicas muito mais que os sistemas que vão fazer as jogadas, mas sim, o Bayern Múnich joga com a mesma equipe. A jogar com o Meulher, corta de Marquinhos, atenção, a equipa do Bayern Múnich no remate, de Hernandes para a defesa, a primeira, de Keylor Ná, o Mbappé a fugir no corredor, bola para o francês, atenção ao remate e a defesa do Neuer, não! A bola entra, marca a equipa do Paris Saint-Germain, Mbappé. Três minutos foi o que durou a defensiva do Bayern Múnich frente ao francês campeão do mundo. E que jogo, Ricardo, que jogo que temos aqui. É a resposta do Paris Saint-Germain, logo com eficácia de 100%. O Bayern Múnich a aproveitar. Pensa ao canto, o quebrecimento e a bola na barra, da baliza do PSG. Lance mais um perigoso no ataque do Bayern Múnich. Kimmich a levantar, corta de Kimpembe. Pensa ao remate de Goretzka. É a Joshua Kimmich, ela fica na barreira, recarga de Alaba. Difícil, difícil, muito difícil, porque a barreira está muito perto. A bola... Curiosamente, tenta dominar ali Kimmich. Ali um corte de Gana Gheye com falta. Para Ponte Pé de penalti. Portanto, bem Matheus da Osmo. Agora Kimmich, não chega para lá mais intempestível para... Ainda mexe na grande área, o remate de Müller e a defesa de Navas. E creio que a bandeirola fica em baixo. Vai para a finta, ganha o ressalto. Novamente, Dragson pode ir para o 2-0, o remate é o golo. Mas, fora de jogo. A pressão de Coman sobre Dagbá, Danilo. Di Maria, tocava ali, a pressão em falta por Lucas Hernández. É isso que diz Mateo Laos. Kimmich, à vontade. O antigo jogador da recuperação de Coman. Atenção, a chupa, o Montinho e a Müller na grande área. O herói da final de Lisboa. Goretzka no remate. Muita gente à frente. E ficam a pedir penalti. O que acontece é que, na saída de bola, para estender também a equipa do Air Monique. A servir Kimmich. Tenta chegar primeiro Kimmich e vai agarrar. Os autênticos papatítulos, Navas e Neuer. Faz uma falta sobre Neymar. Protege muito bem a bola, simula muito. Quarta de Marquinhos. Atenção à segunda bola. Chegar primeiro Danilo. Mais um canto de Kimmich. Escrecimento de Seulho. A bola levanta a Kimmich. Atenção agora, Etska no cabeceimento à defesa de Navas. Em cima da linha de golo. Dimar e Onimar. É o brasileiro. Faz da Neuer. Às vezes a bola entrar em Sané. Tem sido recorrente nestes primeiros minutos. O remate de Pavarra e a defesa. Mais uma de Keylor Navas. Mãos a ferver para o guarda-redes Tico-Tico. Grande pontapé de Valdez. Tentar passar por Dagbach está a ser difícil. A tarefa para o jovem lateral francês. Ganha canto mais uma vez o Bayern Múnich. Mais uma falta do sengalês. À direita. O ataque do Bayern Múnich. Um cruzamento bloqueado. Vai agarrar. PSG perdesse a liderança do campeonato francês. Atenção aqui a Coman. Vai em 16. Atenção a Mbappé. Passa atrasado. Seria para... Bola para Coman. Cruzamento. Atenção a Sané. Estava nas costas. Atenção ao livre. Neymar. Deixada. O Ikebola para Marquinhos. Atenção. Pode ir para o 2 de Arimarca. Marca o Paris Saint-Germain. Minuto 28. Marquinhos. Num passo mais um de Neymar. O PSG aumenta a vantagem em Múnich. Nasce de um canto. Um canto que foi ali bem trabalhado. Uma triangulação boa. A bola sai da Arcoar. Não entrando dentro da área. Atenção ao campo. Atenção ao desvio. De Choupa Moting. Sim. É a velocidade. Só para finalizar o meu raciocínio. É aqui a velocidade. Está com tudo. O brasileiro vai até o fim. Ainda Neymar desarmado. Neymar. Vem no passo para o argentino. Atenção a esta bola. Com o Mã. Cá está ele. Alfonso Davies. Do PSG. Os dois na baliza. Os dois deram um golo. É uma eficácia. Passar por Lucas Hernandes. De novo. De Agba. Atenção a luta. O de vez falta. Um jovem lateral francês. Pavard no cruzamento. Atenção ao cabeceamento e ao golo. Está feito. O 2-1 marca Choupa Moting. A marcar contra a Suéz equipa. E a colocar o Bayern Múnich mais perto do empate. Já tínhamos falado do espaço que estava a ser dado a Pavard. Avisámos aqui algumas... Percebe que está com confiança Choupa Moting. Atenção a esta bola. Corte de Danilo. Lucas Hernandes. Isto é Coman. E há falta de Maria. Muito faltosa também a equipa do Pé. Tenta passar por Pavard. Ainda Draxler. E depois faz falta. É o tempo de compensação. Levanta Kimites. Acabecimento de Mula. Tanto para o Bayern Múnich. Mais uma vez Kimites. Corte de... Levanta Kimites. E o corte de Danilo. Importante. Já estava Boateng nas costas. Mas é uma bola muito difícil. Esta bola quando entra... Tensou a canto. Mais um de Kimites. Afasta Navas. Traz azarados. Hoje Marquinhos e agora Sula. Tensou a canto. Ganagai. Qualidade do Neymar da recepção. E depois ganha muito bem de volta. Faz a reação muito forte do Bayern Múnich. Ao serviço do Bayern Múnich. Levanta Davis. Não está lá ninguém. Perdeu ali há algum tempo. Passa de Neymar aqui para... Ander Herrera. Aliás é Draxler. Mas já partiu. Atenção a esta bola. Pavard. Excelente na recepção. O remate e a defesa. De Keylor Navas. Evita. O ponto a pé de canto. Mas... Só o canto. Corte de Mbappé. Mais uma vez a fechar. Confesso que gosta muito desde o guarda-redes. Atenção aqui a Kimites. Está à frente. Atenção a Neymar. Vindo do Sarsadonde. E a defesa de Neymar. Atenção. Ainda mexe o remate. E corta. Em cima da linha. Alfonso Davis. Com a... O parque de espaço para o remate. Tentava levantar. Para Kimites. Sim. Atenção. O arxelor agora já... Muito grande bola para Sanev. Pode ir para o golo. Tentou a... Dois. Aqui com o francês. Sai bem no drible. Depois... Esse aspecto. Atenção. Excelente jogada. Alaba no remate. E a defesa de Keylor Navas. Mais um canto para o Bayern Munique. Abriu-se uma clareira. E Alaba. Para o cruzamento. São Neymar. Então cá está bem jogado. Pé direito de Alaba no cruzamento. E vale Danilo. Bayer. Kimites. Sané. Espaço para o remate. 20% tentou ali o passo francês. Ainda vai para o cruzamento. Corte de Kimpé. Mar para Mbappé. Não está em fora de jogo. Pode ser o bis do francês. A atirar em defesa de Neymar. Estava em fora de jogo sim. Afinal, ainda assim, Neymar. Mais uma levantar a bala para Miollar. Ui, vai para a bicicleta. Bem, pareceu o Oliver de Sobaça. Agora Tomás de Miollar. Remate sem direção. Fica caído Danilo. Sai do PS4. Espaço aqui para Neymar. Não tem sido muito normal. Mas o passo não entra. Do brasileiro. Depois há falta sobre Pavard. E sai cartão a Marfriste. Levanta Miollar. Atenção. Chupa o montinho. Mais uma vez Danilo. Levanta Kimites. Atenção, Miollar. No crescimento e marca. Aí está o golo do Internacional Alemão. Não há Lewandowski. Há Tomás de Miollar para fazer a diferença. Dois igual deste Bayern Múnich PSG. Uma bola parada. Kimites. Não tenho palavras para este passo de Kimites. Segunda bola para Miollar. Kimites. Vai tentar picar a bola. Tomás Miollar. Segundo melhor marcador desta temporada. Atenção ao Bayern Múnich. Atacar. A ação de Neuer. Atenção a esta bola. Chupa o montinho. Pensa e consegue depois com os pés e se picar o palo. E isso também prejudicou de que maneira a equipa do Paris Saint-Germain que teve que fazer alguns acertos e com isso deu ali mais algum espaço. Há um mar no meio. Ainda Mbappé. Vai para o remate e marca. É uma cur no capa e a goleadora. Kylian Mbappé pisa em Munique e coloca de novo o PSG na frente do marcador. O Bayern Múnich trabalha bem a bola. Dizia eu. Joga bem. Posso... Ali apertado ali por Dagbá. Chupa o montinho do calcanhar. Segundo remate e a... Mais um canto para Kimmich. Já perdi a canto, sou sincero. Um tempo ali de servir Chupa o montinho pelo buraco. Uma segunda mão. Grande lance de Sané. Simulação em simulação. Da Coman. Vai jogar com a lava. Cai no relvado. Tenta furar Coman. Já ouvimos também na bancada. Atenção. A intensão. Alassar. Miollar. De primeira para Chupa o montinho. Atenção. E a defesa de Navas. Fora do jogo. Bem no trabalho defensivo. Perde agora a bola para Kimmich. E volta de novo. Ander R.